Olá pessoal, hoje quero partilhar convosco o que é necessário para construir então uma máquina que possa minerar Bitcoin, Ethereum, outras altcoins como por exemplo o ZiaCoin ou Monero. Primeiro de tudo vocês vão necessitar uma motherboard, uma placa mail, neste exemplo temos aqui uma ROC H110 Pro BTC+. Logicamente vão necessitar um processador, neste exemplo tenho um Intel Celeron G3900. O processador traz portanto a ventoinha para dissipar o calor do processador, mas neste caso como também vou fazer CPU mining, minerar com o processador, eu escolhi uma ventoinha mais potente deste fabricante AAB Super Silent P1 PWM versão 2. Logicamente, porque é que eu escolhi aquele exemplo daquela placa mail, aquela motherboard? Porque permite ligar até 13 placas gráficas, ou seja, vocês introduzem-nos o componente mais importante, ou um dos mais importantes para minerar. Portanto, vocês vão necessitar, portanto, vocês vão necessitar placas gráficas como esta, uma Radeon RX 580 Nitro+, com 8 GB de memória RAM. Vão necessitar também, logicamente, um disco rígido, isto está vazio porque já montei o meu computador, portanto um disco rígido, ou então um disco rígido daqueles com, portanto, a ligação SSD. Se ligarem diretamente a vossa placa gráfica ao modem por cabo Ethernet, pronto, é só necessitando um cabo Ethernet. Se não, podem ligar também por sem fios, para isso comprei esta, portanto, esta adaptadora, a D-Link, que é o modelo AC600, da DWA171. Portanto, vão necessitar a memória RAM, também está vazio, já montei no computador, portanto, desta marca, por exemplo, que eu comprei, foi crucial, 8 GB, DDR4, 2133 MHz. Vou necessitar, pelo menos, um conector para ligar o computador, como é lógico, não é? Vou necessitar, claro, um teclado em RAD, o que também é fácil de entender, e vou necessitar também uma fonte de alimentação. Eu, neste exemplo, recomendo esta, porque a relação preço-potência, a Corsair, o modelo RM750X, e, logicamente, também vou necessitar, portanto, de um analisador de quantos watts está, portanto, a vossa máquina a consumir, para, no caso, modificarem a BIOS das placas gráficas, das GPUs, e para fazer alterações, é sempre bom para verificar qual é a potência que está a consumir. Vou fazer, depois, outros vídeos como alterar, portanto, a BIOS das GPUs, e como configurar, portanto, os programas, os softwares para fazer a mineração, para minar, e despeço-me, então, até o próximo vídeo. Fiquem bem. E o vídeo ainda não acabou, porque esqueci-me de mencionar nos risers, portanto, aqueles adaptadores que fazem com que as placas gráficas fiquem suspensas, para que possam dissipar melhor o calor, portanto, são risers como estes, em que vocês têm, portanto, a placa gráfica é ligada aqui, portanto, é ligada aqui, depois tem o cabo USB, que vai ligar aqui, e liguei este adaptador, portanto, e este adaptador depois é que vai ligar a motherboard, isto vai ligar à placa gráfica, claro que a fonte de alimentação também tem que ligar os cabos à placa gráfica, e também tem que dar alimentação a este adaptador, só não funciona. E agora sim, penso que está tudo, não me falha nada, e até o próximo vídeo. Fiquem bem.